Dois integrantes da Polícia Civil de Minas Gerais são investigados por vazar fotos do corpo da cantora Marília Mendonça no IML de Belo Horizonte. O investigador-alvo de mandado de busca e apreensão chegou a ser preso, depois que policiais encontraram também drogas na casa dele. Olha aqui. A Corregedoria da Polícia Civil vasculhou o carro e a casa de Clóvis Henrique Trindade. Ele é investigador da corporação e mora em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Com o suspeito, foram localizados cocaína, maconha e crack. O policial civil de 48 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Mas a Justiça colocou o investigador em liberdade um dia após a prisão. Na decisão, a juíza destacou que não encontrou requisitos da prisão preventiva. Disse ainda que a quantidade de drogas apreendida não é exorbitante. Uma funcionária do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte também é investigada pelo vazamento de fotos da necropsia do corpo de Marília Mendonça. Buscas foram feitas no IML, mas a mulher não foi presa. A identidade dela não foi divulgada. Marília Mendonça e mais quatro pessoas morreram num acidente aéreo em 2021 em Caratinga, no interior de Minas. O vazamento das fotos é investigado desde 13 de abril, quando imagens do corpo da cantora foram divulgadas nas redes sociais. Felipe Alves, de 22 anos, foi preso no Distrito Federal por ter publicado as imagens. Ele confessou o crime.